ônibus em trânsito histórias curiosidades ônibus em trânsito com Fabiano uma cápsula no tempo sejam bem-vindos ao canal ônibus em trânsito Fabiano com vocês sempre trazendo oportunidades e raridades como este exemplar de um CMA Flecha Azul Ano Modelo 1990 veículo operacional o proprietário utiliza para transporte de universitários nas cidades da região ali a tudo funcionando perfeitamente e lógico e óbvio pelas imagens é um veículo que necessita de um um trato um carinho todo especial para você que é entusiasta está em busca de um Flecha Azul olha lá na cúpula me chama bastante atenção aquele detalhe dos primeiros CMAs essa versão aí ainda não possui aquela aquela como que deixa eu lembrar aqui pessoal tô falando aqui na tô fazendo o vídeo e já diretamente sem fazer ensaio aquela vigia lá no teto na cúpula tradicional nos modelos da aviação cometa e esse carro pessoal eu tentei é localizar o proprietário anterior mas já posso garantir para vocês que não pertenceu a aviação cometa o veículo foi adquirido zero quilômetro aqui no estado do Paraná e também licenciado aqui no estado do Paraná portanto não pertenceu aviação cometa e nem ao empresas do grupo nem novo nem antigo muito menos vamos lá olha lá em cima rapaz o detalhe das luzes de posição e logo abaixo o conjunto de espelhos retrovisores tudo genuíno de época e mais uma imagem temos os detalhes que é um carro bem alinhado como eu disse dá um tratinho nele e de repente você consegue aí deixar sem muito investimento do jeitinho que você quer quando eu falo sem muito investimento pessoal que a gente tem flechas aí carros magníficos belíssimos por valores superiores a 300 mil reais mas como não é a realidade financeira da maioria de nós é os brasileiros aí assalariados um desse aí rapaz deixa que falem do jeitinho que você conseguir manter ele tá valendo olha o espelho retrovisor também o conjunto tudo isso de fábrica isso aí já compensa muito pessoal fugir daqueles horrendos espelhos é aquele espelho que é desde mercedes 608 até qualquer carro tempo aí aqueles espelhos de plástico isso aí sim é originalidade e aqui temos a lateral do carro pessoal não tem muita informação subsídio de informação para vocês mas tá aí né o bagageiro como não poderia deixar de ser um excelente espaço volumétrico e aí o detalhe dos pneus os pneus estão em boas condições só lógico dá um trato nas rodas que são são castanhas originais tanto dianteiras como traseiras calçadas aí por pneus lingue-long e tá aí a máquina rapaz o que importa bastante ou na verdade mais de 80% é a mecânica e como vocês podem observar né motor aí não tem nada maquiado pessoal o proprietário fez recentemente a substituição das correias e bomba de água tá funcionando 100% é mais um detalhe da parte traseira do carro pessoal isso que é bacana o que tem é isso aí rapaz sem firula sem ficar é que a gente sabe tá falando de um ônibus ônibus antigo ônibus velho que venha ser a mesma coisa pessoal sem enfeite sem muita muito mimimi não é novo velho é então não é relíquia é carro que tá trabalhando tá no dia a dia no batidão como a gente prefere dizer e tem seus detalhes tudo é legal porque a transparência no negócio hoje em dia conta e sempre contou muito né hoje em dia tá raro negócio aí então levando bolada nas costas aí direto aí rapaz eu sei muito bem o que é isso aí com relação a muitos carros anunciados no canal mas vamos lá aqui o proprietário colocou 46 lugares na verdade essa bancada não foi colocada posteriormente a bancada dele é original de fábrica observe aí os bancos mais estreitos e dá uma olhadinha ali nos pés na fixação é genuíno de fábrica só foi feito uma mudança lógico no revestimento interno pessoal mas estão presentes ali os detalhes em matelas e ele tem sanitário e do jeito que tá aí rapaz é um carro que na parte mecânica está impecável e o investimento são 69 mil e 900 reais o veículo encontra-se na região da grande cidade de Londrina estado do Paraná pessoal beleza anúncios entre em contato conosco via WhatsApp e lembrando mais uma vez este número é apenas para mensagens não recebe ligações meu muito obrigado pela confiança de sempre forte abraço e logo mais tem mais oportunidades aqui sucesso a todos a todos